Como cortar um piso? Prontinho, viu? Sem dano nenhum, sem nenhum. Agora vamos lá sentar o bicho. Esse é o melhor profissional do Rio Grande do Sul, hein gente? Isso é um privilégio estar vendo esse vídeo aqui, viu? Obrigado. O YouTube... O YouTube... ... Tchau. Tchau. Feito? Feito. Então tá.